Esse ano, provavelmente no mês de setembro, no próximo mês, iremos lançar esse livro aí, Sonho do Amanhã. Você faz aqui a referência, eu faço o que eu gosto, para quem eu gosto, na emissora que eu gosto, me espere que eu te espere, eu volto já já. Você botou na íntegra, né? Botei na íntegra porque realmente, como você faz o que gosta, pela parte da radiofonia da Zona Norte. Afinal de contas, são 60 anos, né? 60 anos e bem vivido, né? E bem cuspido o microfone, viu? Com certeza. Você é protagonista da nossa radiofonia, né? Pode se dizer. Hoje eu sou o mais antigo, não vou dizer o mais velho, né? Mas é o mais antigo que trabalha em rádio, né? Aliás, muita gente não entende ainda esse fato do primeiro âncora do rádio brasileiro. Até eu expliquei recentemente, porque muita gente tem me perguntado o que é âncora. Âncora, naquele tempo, era só de navio. Hoje, o âncora é aquele que dá a notícia e comenta a notícia. Então, esse foi o primeiro radialista, talvez, do mundo que teve essa ideia, porque eu trabalhava no Banco da Lavoura e era também o narrador do grande matutino Tupinambá e do grande Jornal da Noite. Todo santo dia, ia gente lá no banco para saber aquela notícia que eu tinha dado, porque naquela época, o noticiário era assim. Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek, se você não estivesse muito atento, acho que você se recorda disso, você perdia a notícia. Então, me veio a ideia de fazer um noticiário devagarinho e explicando a notícia. Foi esse fato que me tornei o primeiro âncora do rádio brasileiro e talvez mundial. Porque o noticiário por aí tudo era corrido. Se você não estivesse muito atento, você se perdia na notícia. Não se ouvia. E, aliás, às vezes, eram dois narradores no noticiário só. Tinha o locutor e o speak, para poder diferenciar a leitura de um e de outro. Tudo isso na experiência do grande radialista. Ô William, eu quero agradecer a sua presença aqui e agradecer o livro. Obrigado. E você, quando resolver lançar o livro em Sobral, você me avisa para a gente anunciar, ok? Agradeço a sua oportunidade e quero mandar um abraço ao meu amigo Batista Lopes. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Obrigado pela audiência e obrigado pela oportunidade. Felicidades para você, José William Carneiro Vasco.